É triste ver a noite sem você Não quero ver É triste ver Você saiu bem cedo sem falar Sem explicar E já não está Eu não sei se foi covardia Se a culpa foi minha Não quis entender Você era o amor da minha vida Tudo que eu tinha Não quero entender Devolva meu coração Não quero viver assim Devolva todas as promessas E a vida que eu perdi Devolva-me essa canção Aqui com sonhos escrevi E leva todas as lembranças Que me lembram tudo que eu vivi Embora eu te ame sem razão Devolva meu coração Digo minha intenção Não foi ganhar Melhor perder Que não tentar O que custava tanto não chorar Mas o querer Foi perdoar E eu não sei se foi covardia Se a culpa foi minha Não quis entender Não quis entender Você era o amor da minha vida Tudo que eu tinha Não quero entender Devolva meu coração Não quero viver assim Devolva todas as promessas E a vida que eu perdi E a vida que eu perdi Devolva-me essa canção Não quero viver assim Devolva todas as promessas Devolva todas as promessas E a vida que eu perdi Devolva-me essa canção Aqui com sonhos Aqui com sonhos escrevi E leva todas as lembranças Que me lembram tudo que eu vivi Embora eu te amo sem razão Devolva meu coração Era o amor da minha vida Eu perdi Mas já ась Eu perdi Eu perdi Você Eu perdi